Salve rapaziada do canal, quem fala é o senhor mesmo, Davidson Alves Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk, o Francisco tá gravando comigo aqui hoje Tamo aí Há um tempo atrás a gente tava em São Paulo, né? Gravamos milhares de vídeos com o ESP Inclusive a entrevista com ele tá pra sair ainda A gente não soltou entrevista Tem entrevista com o Kai Black também, que é um estilo do rap, do trap Mas tem com o Caveirinha também, né Francisco? Bastante coisa pra sair ainda, né? Tem entrevista do Kai Black, Caveirinha, ficou foda E sem contar que a gente... E tem a turna, a casa do Caveirinha, do Kai Black também Sim, a gente tem uma mudança de vida dos caras Na moral, o pessoal vai ver a casa dos caras aí Na moral, a gente fez a turna na casa do Rian, a gente soltou também E o Rian tá pra lançar um álbum dele novo, tá ligado? Eu vi uns pedacinho do álbum dele Vou falar que você é, Francisco Ele é muito artista, mano É um dos álbuns mais completos Na verdade é EP, né? É um dos EP mais completos, tá ligado? Tipo, e tem participação de vários MCs foda, mano Hariel, que é monstro Cabelinho Tem do Xamã Não me engano o Kevin também que tá Eu vi também aparecendo uma barada dele lá Que ele falou, ó, esse aqui é do EP, hein O Salvador, um love sonho que ele tá pra lançar pro Salvador Ele lançou um tempo atrás a pessoa lá dessa música Falei, caraca, velho O nome do EP dele é Lágrima Junta o Parão, tá ligado? Então vai ter música romântica Música de remoada Música de tudo Acho que é um dos EP mais completos, né, mano? E o que o pessoal tá esperando demais Esse EP dele, né, velho? Parece que vai vir O pessoal se adaptou muito com ele, né? É um cara muito simpático E é um cara que a gente vê que trampa muito, né, velho? Trampa muito Ele saia lá da praia, mano, nas férias dele e vinha gravar, marcar Não, ele levava o DJ, viado Ó, ele é louco Não, louco, não Ele é o trampo, mano Ele é o trampo, na moral Então vocês podem esperar o EP do Tubarão, um dos EPs mais complexos, tá ligado? Só pelos comentários que a gente viu aqui na internet e tal sobre o EP dele Já estouro, né, velho? Ah, o pessoal já tá esperando, né, mano? É aquele tipo de coisa que estoura antes de sair Na moral, papo reto Rapaziada, um parceiro meu lançou uma música nova, mano MC Country, tá ligado? Privado da liberdade Pros caras que já passou por isso, já foi preso Ou tem alguém que já foi preso, tá ligado? Sabe o drama que é Sabe o drama que é Você lembra aquele vídeo que você me mostrou do cara falando assim Nós é inimigo número um de vocês Você é quem me mostrou nesse vídeo? Não sei quem é esse cara Já perguntei um monte de gente Pô, mano, esse cara, ele é... Ele é o louco da cabeça, né? Ninguém, eu nunca ouvi falar quem que é Eu sei que ele é mito, esse cara, é esquisito Pra quem não sabe a história, o cara tava falando isso com uma... Com um juiz, né? Com um juiz, né? Com um julgamento O juiz perguntar nele, não, velho Ele não quer saber de nada, não O senhor é o número um de vocês Ele sabe de um presídio, parece que ficou 12 horas de viagem, né? É, complicado Os caras colocaram até um pedaço da fala desse cara aí no começo da música Confere aí E por último, rapaziada, o menor que tá estourando muito é o menor cá, né? É uma explosão total, né? Ele, mano, esse moleque é muito brabo, né? Sim Ele tem uma personalidade forte, mano Você vê aí na gravação de clipe dele Sim A voz dele não combina com o tamanho dele Tá, mano, parece que ele é uma presença, né? É, na hora Na moral É, ele lançou um clipe, mano, numa cavala mesmo, tá ligado? Aquela música A Matheus Silva que falou, né, né, né Então, confere o trechinho aí E uma cavala mesmo Matheus Silva que falou Olha, você tá farrando em mim o tamanho desse corpo Enfim, rapaziada, eles acabaram soltando o clipe aí, mano Dá uma cavala mesmo Não sei se foi clipe oficial, se foi vazada, a gente não sabe muito bem, né? É, o canal aí não parece ser o canal oficial de clipe É A criação do clipe Na moral, porque o canal que parece é doeira, né, velho? Não tem ideia muito bem, não, mas não sei se vazou, não sei o que aconteceu, não, né, moro? Então é isso, foi o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever no canal É nóis, valeu